Você lembra de alguma coisa assim que a gente pega um sininho na caixa de mininhos, domina com tinta e usa em uma folha de papel? Opa, portão foi aberto, 45 minutos. Hã? O que é que está acontecendo? Talvez alguém do outro time já abriu uma das portas? Eles devem ter usado e achado um cartão luva aí. Então, por que diabos eles iriam simplesmente abrir uma das portas por conta própria? A gente deveria voltar lá pra cima. O que é que tem apressado aí, pulado na... é... Diogo de gana? Tipo, quem foi mais ligeiro aí, queimou a largada, sei lá. Provavelmente tá lá no galpão. Certo, vambora! Nós saímos da porta magenta e entramos no depósito. E lá estava o anterior de Dio e Clover. Ei, que diabos é isso? Por que é que vocês abriram uma das portas das salas AB aí sem o resto de nós voltarmos aqui? Ai, Clover e eu não fizemos nada. A Dio não tava com vontade de esperar, eu acho. Hã? Você tem algum problema com isso? Sim, sim, eu tenho problema. Por que? Eu não me lembro de ninguém dizer alguma coisa sobre esperar até os outros, todo mundo chegar pra abrir a sala AB. Você tá mentirando? Nós não falamos sobre isso ser... porque a gente achou que isso aí era senso comum. É, o Sigma tem razão. Nós somos capazes de voltar rapidamente, mas os outros ainda estão presos em algum lugar. E se eles não voltarem a tempo? E não tão cedo serão essas palavras da boca da Luna? Ah, graças a Deus, vocês estão todos aqui. Aconteceu alguma coisa? Sim. É o Quark, ele... O quê? Ele foi o Quark. Ele desmaiou. Aconteceu tão repentinamente, estávamos olhando, vasculhando nossa sala aí. Ah, ele é o quê? O quê? Por favor, vocês devem se apercebri para essa enfermaria. A condição dele poderia mudar a qualquer momento. Você deveria ir. Ah, só não. O Quark, o Quark, vamos lá. Aí, pode pular, que bom. É porque a gente viu, acabou de ver, né, na outra... Ó, tá lá, na outra timeline. Hum, aí o... O Quark perguntou, né, se a gente encontrou alguma coisa de Axelabiru, né? O que isso quer dizer na sala de controle? Tudo que tinha lá, um monte de coisa para controlar o gerador. Eu não acho que ninguém iria colocar remédio lá. E aí, quando você quer ir, chega algum remédio na sua sala? Sinto muito. Não tinha nada disso nos arquivos. Livros e tal, e tem abundância, mas nenhum remédio. Oh, céus. Ok. Pulei aí um pouquinho. Olha, só para ter certeza, onde é que vocês três foram? Um lugar chamado Botanic Garden, né? É meio que um parque com árvores e tal. Mas, é, nenhum remédio. Talvez algumas plantas medicinais? E etc. Temer o ditão, caiu lá, Proust, jogou no chão, ficou todo largado. Por um momento, havia um silêncio. Qu... Qu... Quark? Ah, Quark, blá blá blá. Que bom, a gente pode pular de novo. Ok, calmou o moleque. Agora é Alice que está doidona ali. Que dessa vez, né, ninguém foi para o laboratório. Ninguém tem oxalabir. Então, vamos ver. Ninguém aqui, ó. Porcariana que ela foi. Não havia sentido em ficar reclamando. Apenas precisava olhar em outro lugar. Procurar, então. Sai para a saída. Ninguém tem oxalabir. O que vai acontecer agora? Ai, ai. Ai, ai. Por algum motivo, a gente vai para... Agora a gente vai para os arquivos, a gente não foi para o jardim botânico. Ok. Vamos ver como são os arquivos, a gente nunca viu isso aqui ainda, eu acho. Nunca vimos mesmo. Então, esses aqui são os arquivos, né? Ok. Quark e Alice vasculharem nesta sala. Porcariana nada aqui também. A gente tem que encontrar ela rápido, ou então ela vai fazer alguma coisa ruim. Se ela ficar maluca que nem o Quark ficou, então... E não tiver ninguém para impedi-la por perto. Eu decidi tentar o jardim onde a Clover terminou de Dioforum, depois de eu passar pela sua porta. Ok. Como a gente vai para o jardim depois? Talvez ela já fez alguma coisa, não sei. Talvez. A música até sumiu. Então, preparem-se. Para nada. A primeira coisa que eu percebi quando eu pisei lá foi o cheiro. A vida, né? De plantas em todo lugar. E o ar estava cheio de um aroma fresco de... É, da plantação, da vegetação, né? Crescendo aí. Por baixo de um... De toneladas de folhas mortas aqui no meu pé, sei lá. Não sei. Enquanto o ar lá de fora parecer ser bem seco e... Bem ríspido, sei lá. Não sei. Aqui era meio que aconchegante e úmido. Como uma floresta depois de uma chuva de primavera. Que nem a Clover disse. Plantas e coisas aí por tudo quanto é lado. Eu andei vagarizamente pelo caminho. Ainda meio que atordoado. A maioria do prédio aí todo, da instalação, foram... Era só metal frio e sem graça. Mas essa sala aqui era positivamente verdante. O que é verdante? A gente não sabe. Mas fica com essa palavra mesmo. Caramba, difícil de acreditar que alguma coisa como essa... Tem uma coisa como essa aqui, né? Nesse local. Que raio? Pra que que serve isso aqui? Por mais o tempo que o jardim fosse, Alice precisava ser a minha prioridade. Eu então... Botei meus pensamentos na linha de novo. E continuei pelo caminho e na grama. Só dei alguns passos até que eu parei. Eixo. Como é que ele não viu ela ali? Alice! Ah, aí você está. Que bom. Que bom que você apareceu. Hã? Eu acabei de chegar a um minuto aqui. Parece que ela estava desse jeito quando eu encontrei. Quando você apareceu, ela está me preparando para levar ela para a enfermaria. Então ela está... Viva? Sim. Nossa, a respiração e a impulsão parecem normais. Ela não parece ter nenhum ferimento externo, óbvio. Então ela só está inconsciente. Parece que sim. E quanto àquele bisturi? Não parece que ela está com ele. Acho que ela derrubou isso em algum lugar, no caminho. De qualquer forma. As coisas vão levar lá até a enfermaria. Me ajuda aqui. Certo, peraí. Tem uma coisa que eu preciso te falar. Apenas fique calmo. O quê? Olhe para a direita. Minha direita ou sua direita? A sua direita. O que diabos? Isso aqui é uma bomba. Exatamente. Eu tenho certeza que alguém não me moveu para cá lá do... Lá do Crew Quarters, né? Dos quartos lá da atrapação. De fato, eu tenho certeza que é basicamente uma bomba completamente diferente. Olha só o número aqui do lado. Está escrito 01. A do Crew Quarters dizia 03. Merda. Então não há dúvidas, né? É, eu tenho umas boas notícias. Apenas pensem nos números por um momento. Está dizendo que tem uma bomba 02 em algum lugar, né? Eu não posso ter certeza, mas parece ser provável. Porcaria. Isso aqui é o que a gente vai ter. A gente está falando de uma explosão do tamanho de 3 toneladas de TNT. É. E quem preparou isso? O Uber terminou de deal. Investigamos o jardim. Mas... Investigaram o jardim, né? Investigamos é foda. Investigaram o jardim. Tem uma chance de que alguém mais tenha preparado isso. Colocado isso. Qualquer um poder ter vindo aqui depois que eles saíram, antes de que nós aparecêssemos. Edicências, de qualquer forma, a gente tem que levar a Alice. Me ajuda aqui, Sigma. A Alice era mais leve do que eu esperava, então a gente conseguiu sair num ritmo de ataque rápido. Será que dá para pular agora? Acho que não. Muito bem. Todo mundo, prestem atenção. Vocês precisam ouvir isso. O Adam terminou de escanear a Alice. E o que que falou? Resultados idênticos do Quark. Ela também foi infectada pela radical sense. Yahuha. Vai, então. Chama todo mundo. Depois, né? Que a gente trouxe a Alice para a enfermaria. E sete pares de olhos lá, assustados. É só não. É só não. O que que vai acontecer com ela? Como disse antes, só tem um jeito de curar a radical sense. É um tratamento especial antiviral. Quero ou não, tem algum por aqui, no entanto. Não, não. Ah, Alice. Eu não quero que você borra. Por favor, por favor, não morra. Eu não quero ficar sozinha. Alice! Não morra. Então a Clover, abraço... Envolveu seus braços em volta do corpo da Alice e começou a chorar. Nenhum de nós tinha o coração para puxar ela de volta, né? Tudo que a gente podia fazer era ficar ali parado olhando ela. De maneira desconfortável. Edsenses. Dez minutos, ok. Ok. É, pessoal, acho que a gente deveria voltar para o depósito. E quanto a Alice e o Quark? Acho que a gente vai ter que deixar ele de liso para trás, né? Não, eu não vou sair daqui. Clover, eu vou ficar aqui. Que... Como diabos se eu fosse deixar a Alice sozinha, né? Ela vai ficar bem... Eu dei a ela algum soporil. Ela vai ficar dormindo que nem o Quark. Eu não ligo. Eu apenas... Eu apenas quero ficar com ela. Ela não... Tem de ficar aqui toda sozinha. Por conta própria. Edsenses. Ah, que seja. Ela pode fazer o que quiser. Ah, entendi. O oponente do Dio e do Temyoji no próximo jogo a B é a Clover. Se ela não voltar, ela vai ter o voto padrão de Alia. O que eu não preciso mencionar, né? Seria bem favorável para o Dio. Se ela ficar, ele vai ter um round bem fácil. Oh, oh, o que você está falando? Você acha que eu vou escolher o Tio? Ah, eu acho. Estou enganado? Estou enganado. Sim. É claro que eu vou escolher a Nia. Por exemplo, Temyoji vai estar lá comigo. Eu não posso ignorar a opinião dele e tornar isso aí a minha escolha. Não? Não? Eu não vou. Eu não posso deixar o Quark aqui enquanto ele está desse jeito. Eu vou ficar aqui, que nem a Clover. Ei, ei, vamos lá. O que é isso? Para com isso aí, Dio. Ele é esperto demais para deixar você fazer ele virar um bode expiatório. Por que você está tão suspeitando de mim, né? Tão desconfiado de mim? Ah, e se o Dio ficar aqui também? Se a Clover teme o Dio não votar, então todo mundo vai sair, vai se aliar, né? Ah, você não sabe? Eu preciso saber o quê? Isso aqui. Você não encontrar uma nota como esse? Um aviso como esse? Um recado como esse? Hã? Peraí, o que é isso? Nós encontramos no arquivo. Então, é basicamente, né? Que a gente não pode... Alguém tem que votar. Não pode todo mundo não votar, né? Só isso. Ele vai ler, mas a gente já sabe. Entenderam? Pelo menos um membro de cada trio deve votar, caso contrário. Então, se for que o Kay tem que votar. Quark e Alice certamente não estão em condições para fazer isso. Se ele não votar, os três estarão ferrados. Espera um segundo. O Kay tem 6 BP agora. Seu oponente vai ter de fazer o voto padrão de aliar. Se for que o Kay escolher 3, ele vai ter 9 pontos. Vocês não precisam se preocupar. Eu não tenho intenção de escolher... Eu tenho toda a intenção de escolher aliar. Ah, me dá um tempo. Você acha que a gente vai engolir essa sua ladainha, hein? Ah, é? Olha lá. Gil, por favor, pense por um momento. Você percebe que Alice, no momento, tem apenas 1 BP, não é? Se eu fosse traí-la, o que iria acontecer? Vai cair para menos zero? Vai morrer? Vai se vir? Eu não estou tão desesperado. Parece que eu estaria disposto a matar. Portanto, eu definitivamente irei escolher aliar. De fato, eu realmente não tenho escolha. A menos que, é claro, eu deseje me tornar um assassino. Edson. Cinco minutos. Nós não temos tempo para ficar discutindo isso. Só tenho uma solução. Clover, você vai ter que votar para a gente. Hã? O que isso quer dizer? Ok. Eu usei palavras grandes demais? Edson. Então, eu vou te dizer que é isso aqui. Eu nunca vi alguém se mover tão rápido antes. Muito menos alguém tão velho que nem o Temelge. Num piscar de olhos, ele cobriu um monte de... É uma distância, né? Alguns pés. Pés. Maldita distância imbecil. Alguns metros entre ele e o Dio e... Deu uma porrada no peito do cara. Eita, nossa. Um sopão mesmo. Falcon Punch ali. Dio caiu de joelhos. Tentando conseguir respirar. Temelge esperou meio segundo para ter certeza que ele estava caído. Então, se virou para olhar para Clover. Ele não vai ficar aqui caindo para sempre. Sai daqui, Clover. Mas... Você e o Key estão na mesma posição agora. Eu só tenho um BP que nem Alice. Interessante. Então, contanto que Temelge não vote, a Clover é a única escolha da Clover. É, aliar. Admitidamente, tem a chance que ela talvez me vote. É, você está dizendo que você confia em mim com a sua vida? É, mais ou menos isso. É, que diabos está aí parado aí? Vai embora. Show. Você não precisa se preocupar com Alice. Eu vou ficar de olho nela. Prometo. Agora, vá. É, você ainda não confia em mim, não? Não. Não. Não é isso. Eu confio em você. Só que eu... Três minutos. Vamos. A gente tem que ir embora. Vamos embora. Cover. Retensos. Ok. Cuidei da Alice. Ela vai ficar bem. E isso aí finalmente pareceu deixar ela satisfeita e nós vamos embora. Corremos o mais rápido que podíamos. Pulamos pelas... Passamos pelas portas e... Rasgamos as salas, né? Tipo, passaram rasgando o ar ali no caminho até o depósito. Todo mundo pronto? Sim. Então, todo mundo tem o cartão Lua, né? Ok. Então, bora lá. E os quatro portões aí abriram conforme a gente passou os cartões. Quatro portões... Cartões. Não, falei certo. Não sei. O quinto que o deal havia aberto ficou vazio. O sexto que teria sido o Darcy ficou fechado. E o Clover rapidamente entraram no segundo e terceiro da direita e a Luna e eu seguimos por nós. Pena um minuto. O quê? Você vai escolher a Liar, né? É. Por que você tá perguntando? Mas é claro que vamos. Você promete? Edson, Edson. Claro, prometo. Cross your heart, né? Tipo, promete de pé junto, sei lá. Jura, né? Sei lá. Sim. Juro. Cross my heart. Você vai estar num mundo de dor se você me trair. Não esquenta a cabeça. Eu sou um homem de palavra. Então a Fai franzeu a testa, mas não disse nada. E desapareceu na própria sala B, na segunda da esquerda. Luna e eu acinamos um pro outro e seguimos pra última da esquerda aqui. Beleza. Vamos voltar. Vocês querem escolher e votar? Já votem aí, então. Tipo, só tem vocês, eu acho. Um minuto restante até que o jogo ambidex... Ah, por votação termine, né? O que é que você vai fazer? Bem, eu não tenho escolha, não. Eu prometi. Eu disse que escolheria a Liar. Sim, mas a Fai tem 6 BP. Se ela atrair a gente... Ah, ela vai ter 9 BPs, né? Eu sei. Muito bem. Edson, Edson. O que é que você acha que a gente deveria fazer, Luna? Eu... É sua decisão, Sigma. Eu vou ficar na mesma posição de qualquer forma, né? Vou, pra mim, tanto faz. O quê? Você tem esse BP também, não é? Isso significa que se nós traímos a Fai e ela escolheria a Liar, então eu teria 9 pontos. Isso. Você tá vendo? De qualquer forma, eu poderia acabar com alguém no meu grupo... Quer dizer, alguém no meu grupo aqui, no trio, alguém poderia acabar alcançando o objetivo de 9 pontos. 20 segundos. 20 segundos até que o jogo ambidex termine a votação. É isso. Nós não temos mais tempo. Você tem que escolher. Você tem certeza que tá tudo bem com você, então? Edson, Edson, Edson. Sim. Edson. Muito bem. Eu me voltei para a máquina. 10 segundos. O que é que eu vou escolher? Aliar ou trair? Isso aqui é impossível? Então, tá. Aliar. Primeiro voto aí que apareceu. Voto foi registrado. Vamos ver o que acontece. Segundo round acabou. Vamos mostrar os resultados na parede lá. Luna e eu saímos da sala B um pouco mais depois, né? Mais tarde que os outros. Eu estava esperando já lá na projeção. Você escolheu o Aliar, né? Você tem certeza que tá tudo bem? Sim. O que mais eu ia fazer? Eu prometi. 10 segundos. Mas vai ficar tudo bem. Tem certeza que a Fai escolheu o Aliar também. Sério mesmo? Vamos lá. O que é com você? Você não confia na Fai? Não, não. Não, mas o que eu quero dizer é só que... Vamos dar uma olhada, né? Por que a gente tá falando sobre isso? Nós sabemos o que aconteceu... O que aconteceu em alguns segundos. Tá. A gente percebeu o que aconteceu aqui em alguns segundos. Você tem razão. Vamos lá. Vamos lá. Resultado do segundo round. Vamos ver. Aliar, aliar. Aliar, aliar. 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 Trair. Muito bem. Os pontos foram dados ou sobre o traído de acordo. Então vamos ver aí. Que diabo é isso? Por que você escolheu o traído? Eu pensei que a gente prometeu. A gente prometeu? Eu não me lembro disso. O que? Você prometeu a mim. Você disse que eu escolheria aliar. Mas eu não me lembro de te prometer nada. Eu estava ali pra escolher o que quer que eu quisesse. Eu disse pra você que eu faria você pagar e agora estou fazendo isso. That's it. Hã? Eu não tinha ideia do que ela estava falando. Você colhe o que você planta, né? Isso aqui é sua culpa. Você escolheu o traído primeiro. Primeiro? Você quer dizer no round 1? Não. Eu quis dizer no primeiro round 2. That's it. Ah, você ficou doidinha? Pinel? Dê uma boa olhada nos resultados aqui. Isso aqui é o round 2. Meu voto foi ele. Era o seu. Foi traído. Eu não te traí. Eu nunca te traí. Sim, você traiu. Não se lembra? Não minta pra mim, Sigma. O quê? Para com essa farsa. Não tem jeito que você não saberia neste momento. Saber sobre o quê? O que está acontecendo com você? As coisas estranhas que você esteve vendo. Você quer dizer as premonições? Eu queria dizer isso, mas a palavra meio que formou sozinha na minha boca. Eu senti um... Conforme a palavra se formou na minha boca sozinha, eu senti uma coceira, sei lá, no fundo do pescoço. Alguém estava olhando pra mim. O pescoço, acho que ele quis dizer nuca, né? Sei lá, mas enfim. Eu olhei pra ver a luna, Clover e Kay. Do que é que vocês estão falando aí? Não é nada. Esqueça. Eu temo que não seja assim tão simples. Vocês foram as únicas... Você foi a única pessoa a escolher trair neste round. Tem alguma conexão com o que você e o Sigma estavam discutindo? Sim, tem uma conexão. Mas vocês não acreditariam em mim. Você não sabe disso. Nossa vez, acreditemos bastante. Adicências. Fai olhou pro outro lado e então fez um... Por diversos momentos aí, seus olhos ficaram olhando pro nada. Então eu podia ver sua mente trabalhando. Finalmente ela suspirou e falou. Certo. Bem, eu tenho 9 pontos agora. Então, foi mal, mas eu tô dando fora. Hã? O que você quer dizer? Eu realmente tenho que explicar. Eu tô indo embora. Pela porta número 9. Ei, peraí. Eu meio que saí correndo na frente dela. Joguei meus braços pro lado. Você tá no meu caminho. Sai da frente. Não! Não vou deixar você ir embora. Adicências. O que aconteceu com você? Eu não achava que você era esse tipo de pessoa que abandonaria o resto da gente para que você pudesse fugir. Adicências. Quando alguém trai a sua confiança, parece que uma parte de você morre. Para mim, acho que foi a parte... Essa foi a parte que ligava. Eu não acho que você tenha a menor ideia do que... Como isso é, né? Trair a sua... Peraí, o que você tá dizendo? Adicências. Ah, que seja. Apenas saia do meu caminho. Não, não vou sair daqui. Entendi. Então você não me deixe a escolha. Conforme ela falou, a Fai se abaixou. Uhul! Ahu! Ih, saiu pulando no ar pela minha cabeça. Eu me girei para ver ela ali do lado da porta do Manalb com a sua mão na alavanca. Você... Boa tentativa. Ela deu sorrisinho e então apertou a mão ali na alavanca. Plaudit acta est fabulis. Isso aí é... Latim? Como é que você sabe essa porra? Ah, eu acho, né? Que raiz é isso? É latim, realmente. Aplausos. A peça encerrou. E é isso que significa. La-la-latim? Até mais. Espera aí, para! Então um raio de luz percorreu o meu cérebro. Quando eu acordei, eu estava flutuando no meio do nada. Adcensis. Continua. Ok, então a gente não sabe o que fazer aqui. Tem que fazer alguma outra coisa aí para poder voltar. Beleza. Vamos voltar e escolher o outro aqui. Que é trair. Beleza. Vamos ver agora o que ela falou, né? Que ela ia apagar. Que a gente ia apagar. Luna, eu saímos da sala B, um pouco depois dos outros. E eles já estavam lá na frente da projeção. Então, você escolheu trair. É. Você fez isso para se proteger? Você estava preocupado que a Fai talvez escolha se trair? Essa é uma boa pergunta. Hã? Eu honestamente não sei por que eu fiz isso. Eu fiz isso. Bem, a gente deveria ver os resultados. Acho que eu quero ver como o Key e a Clover voltaram. Certo. Vamos lá, então. Resultados. Vamos ver. Alhar, alhar. Alhar, alhar. Trair. Alhar. Olha só. Ponto, verdade. Ritmo, traídos. Muito bem, Sigma. Acho que uma promessa significa muito para você. Eu não tinha nada para dizer. Ela tinha razão. Eu havia quebrado uma promessa. Por que você fez isso? E tem isso. Nada para dizer. Acho que eu te julguei mal. Eu pensei que você era melhor que isso. E tem isso. Isso não foi um... Não foi uma jogada muito esperta, Sigma. Eu não irei me esquecer disso. Eu vou ter sede que você vai ir apagar, mesmo que seja a última coisa que eu faço. Não é? Começou a falar um monte de latim de novo, hein? O que é isso? Um provérbio em latim. O que isso significa? Nem mesmo Júpiter pode encontrar uma oportunidade perdida. Quer dizer, Júpiter seria Deus, né? Para eles, né? Tipo, nem mesmo Deus pode encontrar uma oportunidade perdida. Perdeu a oportunidade? Já era, né? Júpiter é um deus romano. De fato, ele é meio que O deus romano. Ele está em cargo de todos os outros. Nem mesmo Júpiter, o mandante, o comandante dos deuses, pode retirar o que já foi feito. Você fez uma coisa ruim. Você não vai ter a chance de retirar isso. Jesus. Eu me virei da fã e não conseguia mais olhar para ela. E na minha frente estavam Kay e Clover. Seus olhos meio que me davam uma reprovação fria. E eu olhei para o outro lado. Eles ambos escolheram aliar como prometido. A única pessoa que traiu alguém fui eu. A única pessoa com 9 BP era eu. Não era assim grande coisa, muito espantoso que eu não era muito popular. Eu estava muito popular. O que você pretende fazer? Você não está precisando nem abrir a porta não, né? Por um momento eu considerei o impensável. Será que eu poderia passar por eles e chegar a alcançar a porta? Uma vez, assim que eu passasse, eu estaria fora do jogo e livre do seu julgamento. Mas... Não, eu não poderia fazer isso. Como é que eu poderia justificar eu sair daqui deixando todo mundo para trás só para que eu pudesse escapar sozinho? Por que eu tinha escolhido trair? Na minha memória, parecia quase como uma escolha flipante. Eu acho que é meio óbvio, sei lá. Como se eu estivesse apenas curioso para ver o que aconteceria. Eu... A traição... Se a traição era o que eu queria, eu deveria ter feito isso com essa escolha com comprometimento. Mas lá eu estava, eu não conseguia mais voltar atrás. Mesmo que eu nem tentasse abrir a porta número 9, eles estariam todos desconfiados de qualquer coisa que eu fizesse. Confiança é fácil de quebrar, é difícil de consertar. A menos que eu pudesse de alguma forma voltar o relógio, eu estava preso com as consequências da minha ação. Aceitado. Isso aí, de novo, nem mesmo Júpiter pode encontrar uma oportunidade perdida. Como é que eu poderia fazer uma coisa que estava além do alcance de um deus? Por que eu não escolhi apenas aliar isso? O que estaria acontecendo comigo agora? E se... E se... E se... Então o Fai falou e eu pisquei. Sigma. Nós normalmente vamos fazer isso aqui só para ficarmos seguros, né? Só para ter certeza. A gente não pode deixar você andando por aí com 9 BP. Temo que a gente vai ter que deixar você dormindo por um tempo. Ok. Hã? Eu comecei a me virar com uma jaratade demais. Eu senti uma... Mão pesada na minha... Na minha nuca. Tapão. Então tudo se apagou. É isso aí. É isso aí. Game over. Muito bem. Muito bem. Como sempre, o Sigma é uma bundão. Eu não consigo fazer nada. Nem com uma BP. E olha só. A gente está... Para o último caminho aqui, hein? Fazendo isso aqui. A gente vai fazer dois finais e... Olha só. Então vamos escolher a outra porta que não é vermelha. Então é aqui. Era não. Então eu poderia escolher mesmo. Eu escolhi esse game achando que não precisava, não podia, mas não. Isso não está ok. Por que não? Porque... Sim. Porque... E... Essa não. Isso aqui é ruim. Que porta você quer então? As suas escolhas são A e C. Eu vencei de novo. Com A, a Luna e eu iríamos com a Clover pela porta verde. E com o C, a gente iria com a Alice na porta azul. Então qual que eu queria? Eu decidi escolher. Eu acho que a gente tem que escolher a porta da Clover. Porque da Alice ele vai falar que não. Eu quero a opção C. A gente vai com a Alice na porta azul. Você é denso. Você é imbecil. Que diabos. Você acha que eu estou disposto a fazer isso? Eu não tenho jeito. Nunca. Nem nos confins do inferno. Eu não vou em lugar nenhum com você. Sempre está indo no último jogo A.B. Eu não me junto com os fusões aí. Um minuto. Essa não é o que a gente vai fazer. A gente não tem muito tempo restante. Seguir mal, você não pode reconsiderar. Edicências. Eu realmente não tinha escolha. Não tinha jeito de eu fisicamente forçar a Alice vir comigo. Pelo menos não em menos de um minuto. Certo. Então, neste caso, a gente vai com a Clover. Então, a opção A. Beleza. Por mim, tá bom? Vou cobrir pela porta verde. Edicências. Também tudo bem. Com licença, tem uma coisa que eu quero falar com a Alice. E a respeito. Você vai falar com essa coisa aí ou não? Você vai ter que esperar. Fale comigo depois do outro lado da porta. Ah, é agora eu que estou curioso. Então, por você tudo bem, Alice? Opção A. Ah, faça o que quiser. Eu não ligo. Tem alguma outra objeção? Edicências. Ok, então é isso. Vamos embora, todo mundo. 10 segundos. 9, 8, 7. Então, todo mundo aciona a cabeça ok e nos separamos. Fa-fum-fá. Tem meu de Dio Alice pela porta vermelha, enquanto Kei Quark vai pela porta azul. E a porta aí aberta verde aí. A gente passou por ela aí e... Ele só falou, fez frescurinha de falar aí que a porta era uma boca aberta. Então, vamos ver, hein? Então, vamos ver. A gente vai para os arquivos, né? Que é a única sala que a gente não viu ainda. Hã? Isso aqui é um beco sem saída? Todas as três portas estão trancadas? É. Tem uma alavanca aqui. O que é isso? O que é isso? O que é que tem lá do lado da porta 9? Cobre, puxei. O que é que eu tenho que fazer isso? Talvez seja perigoso. Eu estou esperando que você pudesse colocar as mãos aí e dar uma boa puxada. É, piado, referências aí, enfim, mas enfim. Isso aqui não parece ser o lugar apropriado para isso. Se vocês quiserem saber, a piadonha, a piadonha, a referência aí. Vocês voltem lá e joguem no Google. Você está meio que me deixando com nojo aí. Eu sei que você provavelmente gosta de pensar que você é apenas uma garota, mas você tem de se tornar uma mulher em algum momento. Você não está deixando isso aí muito bom, não. Por que você não faz isso? Bom, se você não puder fazer isso, talvez a Luna possa. Você já fez isso antes? Você começa, é... Enfim. O quê? O que há de errado com você? Você está tão desesperado para dar... Para mexer aí na alavanca, por que você não faz isso aí sozinho? Agora eu deixei a Luna e eu fora das suas fantasias doentias, seu bizarro. Essências... Ok, mas eu não vou gostar disso. Enfim, eu suspirei pesadamente e puxei a alavanca com o máximo de desdém que alguém que eu poderia fazer. Ok. Oh, uma das portas se abriu. É, mas é só a da esquerda. Bom, vamos por aí, né? Melhor que nada. Talvez a gente devia tentar puxar mais uma vez, no entanto. Acho que você poderia conseguir com uma mão só. Apenas faça isso rápido e rapidamente vai demorar só um segundo. Passa o meio para baixo uma vez. Ah, você é nojento. Disgusting. Utilmente desgusting. Certo? Arquivos. Acho que isso daqui vai ser a última sala. E a gente termina a live, hein? Porque vai dar... Vai chegar a quatro horas. Então, vamos que vamos. Hã? Então, esses aqui são os arquivos. É o que está escrito na porta, né? Afinal de contas, mas... É, meio que não é isso para você daqui ser tão arquiv... Meio que arquivei, né? Essa porra só funciona em inglês. De colocar Y para virar de adjetivar o negócio, né? Mas, enfim... Arquivônico. Todos esses livros e coisas estão por tudo quanto é parte. Então, a gente possa encontrar algumas pistas aqui. Eu concordo. Adicências. Muito bem. Vamos nos separar ali. Dá uma olhada. Alonzi. Eu não sei o que é isso. Eu acho que é... Doctor Who. Mas eu não faço ideia do que seja isso. Mas eu boto na edição depois, se for relevante. Hum... Então, parece que tem muitos livros aqui em latim. Você consegue ler? Não. Sinto muito. Você não precisa pedir desculpas por isso. E quanto a você, Clover? Claro que não. Uhum. O que é isso aqui? Parece um tipo de quadro. Está escrito... Número de... Gerenciamento. O que você acha que significa? Bom. Basicamente, tem uma única coisa aqui que... Para gerenciar nesse lugar aqui... São livros, né? E também tem as letras A, B, C e D... E os números 1 até 8. Talvez seja se referindo às estantes de livros diante da gente. Hum... Bom, os livros... As estantes têm 8 linhas, né? 8... Sei lá. Isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesmo. E esse quadro também. E essa planilha também tem uma... Estante bem estreita dos dois lados. E estantes mais largas no meio. Então... No formato dos diagramas no quadro. Na planilha. Então tá, tem essa estante... Ou... Um bicho aqui em cima. Que isso? E essa estante aqui. Tá bom. Tem um livro vermelho pulando aqui. Mas isso aqui não... Uma dessas coisas aqui não é que nem as outras, né? Tem as... É uma cor diferente. Vamos dar uma olhada. And the Stairway. A escadaria. B630. E... Go Up. Lá pra cima. Um livro com uma capa vermelha. E o título aqui é Go Up. Tem uma coisa escrita aqui atrás também. Aqui tá escrito... A escadaria é B0630. Ok. Não tem uma coisa lá em cima? O que é? Não consigo ver daqui. É. Vamos ver. Pegar uns livros separados também. Livro de feijos também. Talvez a gente deve se pegá-lo conosco. Livro... Uma capa dura e azul. Bem bonita. O título eu acho que é A Escadaria. E esse aqui também. A parte que tá escrito... Aqui tá escrito Go Up. 0 a 0502. Ok. Não dá pra combinar, mas ele é um... Um referencia ao outro. Meio estranho. Tem mais um livro aqui. São três livros. Um livro com a capa laranja. Tá escrito o título... É Lion. E leão. Não é o Rei Leão. É o E-Leão. E... Aqui tá... Tem uma coisa aqui atrás também. Aqui tá escrito To The Sun. Ah, o Sol. C518. E mais um livro aqui embaixo. Esse aqui é o último livro, né? Então... Então, um livro com uma capa verde. Tá escrito To The Sun. Não é To The Moon. É To The Sun. Mas... É caro. É uma cheia disso. Ah... Aqui está uma coisa aqui atrás também. E tá escrito... And Lion. Date 0703. Ok. Então... And Lion é aqui, né? É isso que ele tá querendo dizer. No 0703. É isso. E... Puts. Tem que ver isso aqui. To The Sun é no C. Vamos colocar na ordem aqui, então. Ó. Go Up. Depois é o... Stairway. Depois é o To The Sun. Depois é o And Lion. Então, vamos começar com o Go Up. Cadê? Pegar o Stairway. Pegar o... To The Sun. Cadê? You and Lion. Pronto. O que foi isso? Acho que veio do outro lado da parede. Não, não. Não é a parede. Acho que veio da estante. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Muito prático. Isso afundou? Acho que tem a ver com aquelas estantes, né? De... Segredinhos, né? Cheio de truques. Onde você coloca a coisa certa no lugar certo e faz acontecer essas coisas aí. Parece uma escadaria. Bom, se eles foram gentis o suficiente para nos dar escadas, acho que a gente deveria subi-las. Subir por aí, né? Tá bom. Aqui em cima é mais estreito do que eu pensava. Será que eu deveria ir? Bom, com uma... Com uma saia... Saiona que você está usando aí, talvez seja perigoso. Ah, mas esse eu puxar aqui, acho que seria capaz de... Hum... Eu acho que tem... Eu acho que tem alguém de 4 aqui tentando não olhar como se estivesse tentando olhar para cima na estante. Sigma? O que você está fazendo? Eu perdi minha lente de contato. Você nem usa lente de contato. Au! Você sobe. Ok. Bícil. É um boneco. Isso aqui é a única coisa que tem aqui em cima. Acho que vou pegar, né? Então. Ah. Não consigo ir mais para frente, né? Isso aqui já é o fim. Já terminou? Tinha alguma coisa aí? É, estou descendo aí. Então? Encontrou alguma coisa? Nenhum quebra-cabeça ou coisa assim. Só esse bichinho de pelúcia? É. Então tem um leãozinho com um negócio... Um negócio que tem um desenho de sol na boca, né? Mas enfim... Esse daí é um cachorro bem engraçado. Cachorro. Ah. Tenho bastante certeza que é um leão. Isso aqui é um leão? Isso aqui não parece muito um, né? Não, é um leão sim. Ei, peraí. Tem um zíper aqui atrás. Vamos ver o que tem aí dentro. Ou um cartão de memória. Então tá aí. Isso que estava dentro do leão. Será que eu coloco aqui? É. Também coloco o cartão aqui. Vamos ver o que acontece. O que está cabendo aqui? Acho que está mostrando uns dados. Me pergunta que puzzle é esse. Bom, só teve de descobrir. Rolar os seis dados para movê-los onde eles precisam ir. Escolha qual dado você quer mover ao selecioná-lo. E pode rolar verticalmente e horizontalmente usando direcionais. O que eu tenho que fazer? Eu não sei. Eu acho que eu preciso de um padrão aí que eu tenho que achar em algum lugar. Dado vermelho. Peso de cinquenta gramas. Um. Eu bati aqui no microfone também para ver. Um. Caçamba. Escapou a palavra desse negócio. Uma chave de fenda, né? Uma chave Philips nesse caso. O que você colocaria ou teria uma chave Philips numa sala cheia de livros? Talvez seja útil para... Se você estiver lendo literatura descontru... Desconstru... Desconstrucionista. Meu Deus, isso aqui? Ok. Vamos continuando. Blue Ink, tinta azul. Um dado azul. Uma caixinha de música. Não tem música saindo dessa caixa de música. Acho que é só uma caixa. É idiota. Eu não vejo uma mola. Talvez a gente deveria ver o movimento. Desculpe, movimento quer dizer as peças internas que de fato fazem com que o negócio funcione. Como esse cilindro. Infelizmente, parece que ele foi fixado no lugar aqui como um parafuso Philips. Então é isso aqui. Realmente. Vamos usar o parafuso. Combina isso aqui com a chave Philips. Pegamos o cilindro. Você lembra de alguma coisa assim? Que a gente pegava um cilindro da caixa de música? Combina com tinta? E usa em uma folha de papel? Então a gente usou, mas a gente gravou aqui. Ah, então isso aqui que é a nossa pista. Vamos fazer isso aqui. Então é basicamente isso aqui, né? Assim. Assim. Ah, tá. Nossa, tá feio. Vou usar o coisinho aqui. Ok. Então é 3, 1, 4, 2, 6 e 5. Beleza. Vamos ver o que é mais. A gente tem aqui o cofre. Não, é outra coisa, ó. Dado azul mais verde vezes o vermelho. Tem que ser a senha, né? Tem que usar isso aqui. Tem que usar isso aqui. Então tem 3 dados. A gente tem que descobrir qual é o peso, né? Com esse pezinho. Pressione o botão A e use... Tá. Vamos verificar. Ó, 50, por exemplo. O verde é mais pesado que 50. O azul também. O vermelho é 50. O vermelho é 50. Então vamos ver qual que pesa mais. Os dois. O azul pesa mais que o verde. O azul pesa mais que o verde. O que a gente pode fazer? Pra quantificar. Isso aqui vai ser meio foda. Vamos colocar... Esses dois que eu sei que é 100. O azul. O azul é mais pesado que 100, mano. O verde é 100. Provavelmente o azul é 150, né? Quer dizer, 200. Ou não. 150, talvez. Exatamente. Vamos ver aqui, então. É azul mais verde vezes vermelho. Cadê? É azul mais verde vezes vermelho. Verde vezes vermelho dá 5.000. Mais azul, né? É isso. 5.150. Pronto. Completado. Pra quem se perdeu, né? Multiplicação é primeiro, né? Apesar de... De muitas pessoas não saberem isso aí ainda. Só de ver esses desafios no Facebook da vida. Pelo amor de Deus. E pronto, destravou. Bom trabalho. Vamos abrir isso aí. Parece que tem um... Parece... Me pergunta se aqui é um... Diário de alguém. É, parece divertido. Então é um livro com um marca páginas. Não tem nada na capa. Me pergunta que livro que é. Vamos abrir. Eu não consigo ler isso. Acho que isso aqui é latim. Parece que é, né? Bom, não é uma total perda. Tem esse marca livro aqui. Marcador de páginas, pelo menos. Talvez a gente devesse pegar isso. A gente encontrou um... Marcador de páginas. Como é que será esse marcador de páginas? Ah, isso aqui também ajuda. É bom. Ó, tá até no mesmo lugar. Vamos desenhar aqui. Isso aqui é vermelho. Isso aqui é vermelho. Isso aqui é azul. Isso aqui é azul. Isso aqui é verde. Isso aqui é verde. Maravilha. Acho que já vimos tudo. Agora, eu não sei se eu tenho que deixar... Tipo, eu tenho aqui três, né? Eu não sei se três tem que ficar pra baixo ou pra cima. Vamos... Provavelmente vai ser as duas coisas. Tipo, o pra baixo é uma... Vai dar uma senha. Vai dar uma senha no... Tipo, a de sair do lugar. E pra cima vai dar a senha do arquivo secreto. Vamos deixar eles pra baixo. Vamos ver o verde pra baixo aqui. Caramba. É meio esquisito isso aqui. Pronto. É... Um pra baixo, azul. Quatro. Quatro aqui? Quatro verde pra baixo. Que chamada. Tá complicado aqui. Pera aí. Oh, meu Deus. Pronto. Dois vermelho. É... Seis azul. Meu Deus do céu. Tá errado. Tá errado. Seis e cinco verbos pra baixo. Caramba. Pronto. Pronto, conseguimos. Bom trabalho, isso foi incrível. A cor mudou, você acha? Vamos dar uma olhada. Espera aí, isso aqui é... Senha do cofre. Sol, estrela, estrela. Cadê o cofre? Aqui. Sol, estrela, estrela. Ah, eu fiz a senha... Essa senha é secreta, vamos dizer assim. Tá bom. Vamos fazer a outra agora. E cinco verbos. Espera, o quê? Eu não fiz igual. Eu fiz eles virados pra cima, não fiz? Hum? Pronto. Pior que eu fiz ele certinho. Aí quando chegou no último ali, ele meio que... Eu coloquei... Era pra colocar o cinco pra cima. Ele colocou... Eu coloquei pra baixo. Ele aceitou e... Acho que tava tudo pra baixo. Eu não sei, acho. Mas quando eu for editar, eu vou dar uma olhada. Nossa. Achei meio estranho isso aqui. O que era isso? Minha memória tá boa, né? Só o lua-lui. Ok. Ah, abriu. Muito bem, muito bem. Então o que a gente tem desse jeito? Dessa vez, primeiro... O mapa. Tá escrito andar B. O que a gente encontrou na cabine dizendo andar A. E aqui o mapa da enfermaria. A mesma coisa. Esse aqui o andar lá de cima. Tem elevador. A gente desceu. Blá, blá, blá. Tem mais coisa. O que mais a gente tem? Cartões lua lá. Então tá bom. E o que mais? Um pedaço de papel. Tem uma coisa escrita aqui. Tem aquela lá negócio das regras de não votar, né? Se não votar, vai ser penalizado. E a chave da saída. Vambora. Tem alguma coisa. Tem bastante ainda aqui. Que a gente vai ver na semana que vem, ó. Quatro horas certinho. Deu tudo certo. Muito bom. Muito bom. Tchau. 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 Tchau.